Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, aliás, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós semanalmente fazemos análise económica e política. Também sabe que semanalmente estão comigo o Jorge Mourão à direita e o Joaquim Aguiar à minha esquerda. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa, o Think Tank, ainda tem ajuda à produção do Grupo Sem Desalidade. Agora sim, vamos então ao menu desta semana. E o que é que temos para si? Olhe, stagflação. O tema voltou a aparecer esta semana, depois das previsões da Comissão Europeia sobre aquilo que vai ser o crescimento económico em 2023. Está a economia a estagnar e, simultaneamente, a inflação elevada com o desemprego a subir? Bom, segundo tema, a Europa, que está afastada da social-democracia e da democracia cristã, o que é que nos pode trazer? E, em terceiro lugar, o papel que os extremismos podem arrolar na Europa. Afrontar o politicamente correto e o auquismo, mas a contradição com uma economia europeia e global, ou seja, o nacionalismo económico. Jorge, vou começar por ti. Stagflação. Volta e meia, o tema aparece analisado ou referido ou citado por analistas, nomeadamente quando se fala de subida de taxas de juros, controle da inflação e crescimento económico muito baixo. Estamos perante um novo exagero? Não, eu julgo que se dá por uma tentativa de aliviar os governos que estão em exercício relativamente aos erros de política monetária dos últimos anos. Ou seja, o governo, o Banco Central Europeu, para corrigir a trajetória da inflação, obviamente, terá que fazer o aumento das taxas de juros. Mas ninguém disse isso aos cidadãos europeus. Quando o BCE inundou o mercado europeu de euros, não disse que a consequência previsível poderia ser um fenómeno inflacionista. E agora, a correção, é óbvio que tem uma correção que nós todos já estamos a sentir e que percebemos o que é que significa. Significa, eventualmente, uma paralisação do crescimento económico e, eventualmente, uma recessão. Portanto, os políticos não querem que os mecanismos normais, os instrumentos, quer de política monetária, quer de política orçamental, tragam consequências que possam prejudicar as expectativas que os cidadãos têm sobre esses próprios governos. É a chamada economia sem dor, o complexo da economia sem dor. Que ninguém quer dizer eleitorado que vai ter consequências. Ninguém quer dizer. Que a política tem consequências. Mas de onde é que vem, quando eu vi o doutor Vítor Constante falar no assunto, lembrei-me logo do que é que foi a trajetória dos economistas que estiveram sempre na órbita do PS relativamente ao euro. Ainda me recordo que o doutor Vítor Constante fazia parte do consulado do Sr. Trichet, que, em plena crise de 2008, subiu taxas de júria, que, portanto, criou um efeito ainda mais devastador que eventualmente existiria se não tivesse feito esse aumento. E, na altura, o doutor Vítor Constante estava lá. Depois houve um momento em que os dirigentes europeus, os dirigentes do Partido Socialista, quando a Troika chegou e depois a entrada do governo Pedro Passos Coelho, que faziam rumarias à Europa a dizer que, no fundo, havia um tema com as políticas monetárias, com a política orçamental europeia. E, portanto, eu diria que faz-se uma gestão do ciclo monetário e do ciclo económico que é desajustada da realidade. E, portanto, é uma tentativa, eu diria pouco consequente, porque, em termos práticos, tem as páginas de jornais, mas para quem tem um mandato, que é o caso do BCE, para fazer, corrigir o índice de preços, é óbvio que vai criar um efeito na economia. E nós já estamos a sentir isso, portanto, as pessoas hoje já estão mais despertas para o problema do consumo, já estão mais despertas para o problema da habitação, as empresas começam a ter dificuldade em lançarem-se para novos investimentos, não sabendo quais são as taxas de juros que vão ter que conviver nos próximos anos. Portanto, a recessão vai aparecer porque... E este é o objetivo central do próprio Banco Central Europeu. Claro, não se consegue baixar os preços sem baixar o consumo. Por que é que se vem discutir esta aquifração? Porque se quer aliviar. Ou seja, não há ainda esse fenómeno, mas começa-se a querer antecipar que é para, de alguma forma, depois o debate na Europa, relativamente à política como um todo e à política monetária, tem que se centrar numa coisa que ainda não existe. E, portanto, acho que é um processo, de novo, de aprendizagem de um país que conta muito pouco para a zona euro e, portanto, se tivermos que falar em esta aquifração, temos que falar em esta aquifração nos grandes países europeus. E ainda não é o caso. Mas achas que a política que tem ainda a ser seguida pelo BCE pode induzir esse risco? Ou estamos perante mais uma reedição de exageros que nós assistimos muito nos últimos anos? Porque se nós formos ver, tanto por via orçamental como por via monetária, os governos e os bancos centrais turbinaram, aliás, atiraram para cima da economia bilhões de euros e dólares. E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é, ao antecipar esta discussão, ah, então é melhor pararem com o que estão a fazer, senão vamos ter uma reação. É piorar o problema. Eu sugeria que aparecesse um economista a explicar como é que se faz a redução da taxa de inflação com mais moedas. Não, com mais moedas, não. Reação da taxa de inflação com mais moedas e mais crescimento económico. Pois. Eu acho que é uma, enfim, é uma impossibilidade técnica. E, portanto, chamarmos recessão, está a reflação, é o que se quiser. O que vai acontecer, e provavelmente vai aparecer aí o, como é que ele se chama, o nosso ouvinte de estimação. O Rafael. O Rafael de Esquerda, a dizer que já estão vocês satisfeitos com a recessão. Nós não estamos satisfeitos com a recessão. Nós sabemos é que a economia tem recessões. E a esquerda quer dizer ao povo que isso não existe. Só o que existe é expansão e crescimento económico. Não é verdade? Há dias, quero saudar o espectador que há dias ia assim. Porquê que está a falar de subidas e está a chorar com um sorriso nos lábios? Estás a ver onde é que chega depois a lata das pessoas? Joaquim, esta que fala são? Porquê que é esta conversa de novo? Camilo, nestes últimos anos, desde 2008, tenho encontrado uma dificuldade de análise porque aquilo que eu estou a ver que vai acontecer não é aquilo que os responsáveis políticos dizem que vai acontecer. E, portanto, deve ser eu que estou errado porque... A gente desaprendeu aquilo que estudou na faculdade. Se eles são responsáveis políticos não podem estar tão enganados como, na minha opinião, estão a ser. Até que andamos à procura de conceitos que ajudem a perceber esta contradição entre aquilo que os políticos dizem que estão a ver e aquilo que eu estou a ver portanto, para explicar esta contradição é preciso recorrer às ciências das doenças mentais porque aqueles que têm uma imaginação descontrolada podem entrar nestes universos de asilo psiquiátrico. As esquizofrenias e coisas... Só se encontram Napoleões em cada esquina, não é? Bom, e, portanto, para não cair nessa armadilha do internamento psiquiátrico tem de ter cuidado quando se usam os conceitos que vêm dessa área do conhecimento. Mas há um conceito muito importante que é o conceito de negação na dialética é aquilo que permite corrigir porque nega-se aquilo que está errado e a seguir vai-se corrigir. Mas, justamente porque a psicologia é uma ciência complexa tal como a economia nem sempre aquilo que parece é o que vamos encontrar com uma verdadeira explicação. E atrás daquilo que parece há uma outra coisa que é o que faz acontecer aquilo que parece só para nos distrair e enganar. Esse outro conceito apareceu agora nos jornais pela pela caneta da doutora Manuela Ferreira Leite que é o conceito de negação que é uma negação especial é uma negação que tem de se dizer tem de se apresentar como negação não porque logicamente se possa negar mas porque estruturalmente afetivamente se tem de rejeitar e portanto se tem de negar. Um exemplo quando numa família aparece uma ovelha negra aparece um criminoso é natural que a família denegue essa possibilidade e para defender esse membro da família se apresentem enormes virtudes cada uma delas recusando que ele possa ser o criminoso que estão acusados de ser. este mecanismo é difícil de se descrever antecipadamente porque não há provas e portanto tem de se deixar acontecer o resto da narrativa para perceber o que é que está a passar. o caso do senhor José Sócrates é um exemplo como é que o Partido Socialista podia produzir uma coisa destas mas podemos dizer o mesmo do doutor Ricardo como é que o doutor Ricardo ia fazer aquilo que aconteceu ao Banco Espírito Santo ora estas denegações são controláveis se não estiverem no poder porque quando estão no poder ou produzem uma Coreia do Norte ou qualquer coisa parecida com isso no Partido Socialista o que é que nós podemos interpretar como exemplos de denegação toda a Primeira República foi uma denegação isto é aquilo que os socialistas eram acusados mais tarde vem a verificar-se que com razão era da modo inaceitável do ponto de vista da moral socialista que não podia ser verdade até que chegamos à forma extrema deste princípio da denegação com o Ministro Pina Moura quando dizia a ética socialista é a lei o que não estiver na lei é permitido o que estiver na lei isso não podemos aceitar ora o que este mecanismo traz para a política é a impunidade isto é quem for suficientemente hábil no jogo da denegação conseguirá sempre aparecer como inocente e impoluto mesmo que esteja a praticar os maiores erros políticos ora justamente é isso que nós estamos a assistir agora somos uma sociedade com os olhos vendados a ser conduzido por cegos não é provável que se chegue a bom sítio mas como nós estamos em Portugal virados para o mar precisamos ter um cuidado adicional é que se tropeçamos acabamos todos na arriba que já caímos no oceano e porquê que é esta conversa agora sobre esta reputação a malta quer fazer decidir as atentas isto tinha de aparecer porque o jogo da manipulação dura o tempo que o Lincoln dizia o tempo de enganar algumas pessoas não se pode enganar todas ao mesmo tempo mas quando se querem enganar todas de repente aparecem estes conceitos que estavam escondidos nos asilos psiquiátricos e que agora vêm para a rua é uma coisa que aconteceu nos anos 70 portanto já passaram 5 décadas 50 anos sim ó Jorge mas agora que eu quero levar um bocado o racino mais longe porque há muita gente logo que o BCE começou a subir taxas de juros apareceram logo as primeiras vozes Mário Centeno Guido dos governadores dos bancos centrais e analistas com aquela conversa de ah num segundo semestre de 2023 é quando eles vão começar a baixar as taxas ou seja ainda nem estava a produzir o efeito de subir as taxas de juros já havia gente com aquele wishful thinking e a querer condicionar as agendas bom agora é esta história da estagflação nós não corremos o risco de que nos aconteça o que aconteceu nos anos 80 no princípio dos anos 80 é que no final dos anos 70 quando foi o segundo choque petrolífero os bancos centrais não atuaram pelo contrário facilitaram a vida com dinheiro a mais coisa parecida que se fez a partir de 2008 e o que é que aconteceu no início dos anos 70 com inflações de 18% nos Estados Unidos e 12% na Alemanha os bancos centrais foram obrigados a travar a fundo nos Estados Unidos as taxas subiram a níveis brutais e provocaram uma reação ou seja agiu-se demasiado tarde nós não corremos o risco que isto vem à volta a acontecer agora com esta conversa toda eu julgo que não mas antes de responder eu gostava de pegar na ideia da denegação da doutora Ferrarletti e do Joaquim a denegação eu julgo que não é de agora a denegação é muito mais é mais é anterior ou seja na política portuguesa nós estamos a denegar o que é fazer parte da Europa fazer parte da Europa do euro e como é que e onde é que começa esta denegação esta denegação começa em coisas muito a denegação faz parte da natureza humana os saudosistas do Estado Novo ainda acham que o Sousar deveria existir ainda há os iberistas os que acham que Portugal éramos o melhor país se estivéssemos sobre a coroa espanhola a denegação faz parte sempre de uma franja da população que perde a batalha da história mas que não quer aceitar que perdeu e portanto continua a criar narrativa qual é o problema atual é que os perderam são os que estão no poder e quem é que perdeu o Partido Socialista perdeu quando não reconheceu que o que Pedro Passos estava a fazer era corrigir os desmandos de um ex-dirigente seu não quis aceitar isso na altura eu e o Joaquim tivemos um projeto que era da missão crescimento e nós tínhamos o triângulo virtuoso para explicar o que se tinha passado e o triângulo virtuoso era a Troika disse Portugal vai diminuir o déficit externo quando se discutia no tempo de Sócrates era impossível Portugal ter uma balança de transações correntes positiva a Troika conseguiu que nós tivéssemos uma balança positiva depois a seguir disse vamos corrigir outra coisa e o que é que era corrigir outra coisa era o déficit público e corrigiram o déficit público e depois ficava um que era a taxa de crescimento que foi onde se falhou mas também as pessoas que estavam ligadas ao grupo BES Ricardo Sagrado ainda hoje denegam a queda do grupo o grupo não devia ter caído ou seja nós estamos é uma sociedade o budismo o Buda tem uma característica a filosofia budista tem uma coisa fantástica que é como é que a pessoa pode viver tranquila primeiro tem que esquecer o passado porque já não modifica pois e não ter ansiedade para o futuro porque ele há de chegar é viver o presente e fazer o que está certo no presente ora o que acontece nós temos os dirigentes políticos que não querem esquecer o passado querem manter esse passado sabem que o futuro vai ser complicado e então andam a fazer o que? na manipulação da vida pública é como se nós estivéssemos num teatro nós somos os espectadores e aqueles atores estão a ensaiar para explicar uma realidade que eles constroem e que nós não estamos a ver que era o que dizia Ferreira Leite no fundo é como se quem está no palco está a fazer um teatro mas está a fazer um teatro para quê? para explicar aos espectadores aquilo que vocês vêem lá fora não é nada disso o que vocês deviam ver é o que eu estou a dizer e portanto essa eu ia dizer cambada mas cambada é mal pode ser mal interpretado essa isso é mais de cor do dinheiro e programa da manhã é mais de cor do dinheiro esse conjunto de pessoas ilustres que constrói a narrativa política na prática está a fazer só esse serviço que é acentuar o problema da denegação e porquê que isto é grave porque não há ninguém no Partido Socialista que dê um morro na mesa e que diga é para meus senhores há aqui um problema ou não há para resolver há um problema para resolver é este e ninguém quer aceitar isso e por isso é que a política portuguesa está também num impasse porque o próprio PSD cai numa armadilha não consegue falar no que Pedro Passos Coelho fez porque parece que o que Pedro Passos Coelho fez foi destruir a vida dos portugueses mas espera uma coisa mas então o que é que nós tivemos a seguir a Pedro Passos Coelho mais impostos menos serviços sociais menos serviços públicos o endividamento continua a crescer estamos num cenário de inflação estamos perante uma guerra estamos por uma situação política muito mais instável estamos com um conflito institucional e diga assim mas espera uma coisa mas então podem dizer ah mas eu sou saldozista que eu o trouxe à sociedade portuguesa e dizer meus senhores o que estava errado é isto e a gente tem que corrigir tem que corrigir ele tinha a solução para o futuro eterno não tinha mas aquilo era o momento era aquilo que tinha que ser feito fazendo aqui analogias o que é que seria um bloco operatório em que o médico que está a fazer o diagnóstico se engana no órgão e diz não afinal nós fazemos uma operação ao coração não é afinal é aos pulmões não mas espera aí mas ele tem os pulmões bons ou tem o coração bom não isto agora vamos ver agora vamos fazer aqui um cenário e está-se a construir a roda do doente que é o país e isto é muito mais começa a ser porque é que tu dizes é preciso explicar isto às pessoas o problema é porque é que tu achas que o país não percebe isso porque está em negação ou porque o PSD não tem sabido explicar isto aos portugueses Camilo eu vou tentar obviamente não tenho não aprofundei enfim aquilo que estou a pensar com muitos números mas eu fui obrigado agora tive que fazer uma conferência em Castelo de Vida para discutir o norte alentejano e depois pensei para comigo como é que eu vou discutir uma região que está muito abaixo da região do nível médio do país e o que é que se pode fazer de diferente e fui ver três autores que discutiam o crescimento económico um deles era um economista do Banco Mundial que que fez um livro que se chamava A Tirania dos Experts A Tirania dos Especialistas em que ele dizia que há uma tese que e ele dizia isto porque ele teve um Banco Mundial e o Banco Mundial falhou redondamente no desenvolvimento no desenvolvimento áfrica não conseguiu ele dizia as soluções tecnocráticas não podem ser propostas fora de um contexto cultural histórico e social e por outro lado o que acontecia era que quem estava a dirigir esses empréstimos tinha a ideia que controlava tudo incluindo dirigir a iniciativa privada a primeira regra dele é cuidado com os engenheiros sociais com os tecnocratas que é o caso do estatismo do Partido Socialista que quer manipular quer controlar toda a sociedade pois o resultado prático que tem é só se fazem negócios na área em que o PS quer mas isso tem um problema o país não cresce isso é a consequência um outro economista um outro geógrafo vai fazer a comparação e aí estamos na linha do Joaquim e da Manoel Ferreira que era porque é que não se compara a crise das sociedades à crise pessoal a primeira regra de uma pessoa numa crise pessoal é reconhecer que está em crise se ela não reconhecer que está em crise não avança depois havia uma outra dimensão que era o solo que era diferente que é cuidado porque a combinação capital-trabalho e no fundo outros fatores podem agora porque é que a sociedade não muda eu fui pescar um indicador que me deixou enfim deixou-me mais ou menos não é perplexo mas triste perplexo e como é que se sai disto em 1974 o país tinha 35 pessoas idosas para 100 jovens hoje tem 183 idosas para 100 jovens as pessoas têm que perceber o que é que isso significa para a energia de um país ou seja nós temos uma sociedade em que o eleitorado mais envelhecido captura as políticas públicas essas políticas públicas são para manter o status quo e depois é difícil os partidos poderem mexer nisso eu e o Joaquim que já estamos na idade da reforma a gente não quer que se mexer nas formas isso é uma coisa que é impossível é um direito adquirido é um direito adquirido ninguém quer isso mas a pergunta é como é que se resolve um problema sem reconhecer tens um problema sem reconhecer que tens um problema e havia uma forma muito simples que era com a imigração e com os jovens mas a sociedade não quer ainda discutir isso a sociedade quer discutir o papel do Estado na sociedade e portanto nós entramos ou seja os protagonistas do futuro de Portugal estão todos perto do cemitério que é uma coisa estranha dizer-se enquanto o protagonista do futuro teria que ser um jovem que dizia sim senhor eu vou tratar de vocês população envelhecida mas nós não podemos descuidar o país porque o país é mais do que vocês mas o ambiente que criaste à volta desse jovem é agressivo e é anti-mudança e esse é que é o drama e por isso é que tu tens muitos jovens e como é que as sociedades envelhecidas foram resolvendo estão o Japão um bom exemplo sim o Japão pode ser uma boa forma dos portugueses compararem só que o Japão tem um nível de rendimento muito superior ao nosso e portanto a nossa quebra de rendimento é muito mais grave porque nós estamos no limiar da pobreza enquanto eles não estão nesse limiar e portanto podem viver com estagnação e não vivem mal vivem com estagnação mas não vivem sintomal nós não uma crise afeta-nos portanto há aqui uma eu diria que há uma psicologia coletiva que tem a ver com a própria construção desse coletivo esse coletivo ó Camilo eu tive num 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 programa da Rádio Observador dedicado aos jovens não houve um jovem que tivesse ligado para o programa só ligaram pessoas de idade portanto nós temos uma sociedade em que os jovens não querem saber do seu futuro político porque dizem é pá isso não interessa isso é daquela malta que anda a discutir aquelas coisas e portanto e eu julgo que isso também nos cria aqui um problema à classe política a classe política um outro exemplo nós tivemos as academias e as universidades da juventude quem é que foi o protagonista jovem que apareceu a romper com aquilo tudo eu recordo que as juventudes partidárias eram acusadas pelos dirigentes na altura que eram rebeldes eram os tipos que não tinham sentido de estar não tinham sentido de responsabilidade eram maltratados pelos dirigentes hoje não hoje são os lambotas do poder instituído isto depois torna a sociedade imobilista a sociedade não muda ainda falta a energia ó Joaquim este problema da demografia que o Jorge está aqui a citar parece não ter solução porque não é um problema português apenas estamos a sentir isto em outras sociedades como a espanhola como a italiana até na alemã para não falar no Japão e o único país onde apesar de tudo a natalidade está a crescer mais é a França só que são os filhos daquela população que tem ascendência magrebina portanto nós temos aqui um problema complicado de natalidade e um problema de inversão de pirâmide que vai condicionar todas estas políticas que nós estamos a falar porque como disse o Jorge as políticas estão construídas à volta de um grupo etário muito mais velho e portanto quem tem a seiva de mudar a sociedade que são os jovens são ostracizados como é que se ouve isto Camilo voltamos à importância do conceito de denegação nós não queremos reconhecer que temos um problema aquilo que nos está a condenar porque deixamos de ter o conceito filosófico de que o homem e a mulher são seres para a morte isto é estão condenados a morrer pelo facto de ser vivo já está condenado a morrer mas a nossa sociedade recusa isto e inventou um mecanismo de segurança social que só se percebe quando se chega à reforma porque na reforma já não pode ter emprego mas então o que é que tem o reformado é sustentado pelo seu próprio passado e se não for isso então não só deixou de ter passado como também não terá futuro o facto do reformado ser o seu próprio financiador torna inútil o chamado sacrifício do trabalho porque a trabalhar se faça o que fizer recebe sempre o mesmo e recebe o mesmo em função daquilo que foi o seu trabalho portanto esta mecânica de proteger os idosos pura e simplesmente retira-lhes a motivação para continuar a trabalhar se não ganha mais por isso então não fazia nada também não ganha menos por isso ora alguma coisa está errada neste tipo de sociedade o que é que neste caso a sociedade denega denega a condição humana de ser um ser para a morte apaga essa condenação basta nascer porque já está condenado a isso apaga isso e transmite a ideia de que para todos vai haver férias na Flórida e de facto há certas pensões de reforma que permitem isso ter férias na Flórida a começar pelos americanos que vão para a Flórida justamente na sua idade da reforma ora o que é que está errado nisto o que está errado é que montou-se um esquema que permita quem beneficia desse esquema estar sempre a protestar porque não beneficia o suficiente e portanto ninguém está satisfeito mas é o problema do ser para a morte quando tem a consciência que está condenado a morrer como é que pode ficar satisfeito mas Joaquim isto parece que naquela versão determinística que nós estamos condenados a isto mas nós olhamos à nossa volta e tirando os casos de Espanha e de Itália que estão muito parecidos connosco nós vemos cidades que estão a conseguir reformar-se a Sueca reformou-se a Dinamarca reformou-se a Holanda reformou-se e a própria Alemanha ou seja tudo isto são culturas de religião protestante é verdade ou então se quiser bom eu já não dizia só protestante protestante com uma veia judaica ainda para mais e portanto nós estamos condenados é isso porque o Joaquim agora foi buscar a questão foi levar a questão para a questão da religião o norte da Europa reconhece a condenação aliás quem nos colocou do ponto de vista da filosofia nessa concepção do ser para a morte é um alemão o Heidegger exatamente e portanto é dessa cultura que vem este tipo de perceção o que é que na religião católica há de equivalente há a denegação da morte e portanto está bem vai morrer mas depois na morte tem o paraíso exatamente tem ora esta ideia do paraíso na terra tem agora a ilustração naquilo que foi a União Soviética e é hoje a Rússia de facto se os alemães no tempo do nazismo ficaram marcados para o resto da história os russos vão ficar no mesmo estatuto dos alemães nazis e o curioso neste mecanismo de denegação é que encontramos o Putin a vir acusados ucranianos de serem judeus nazis que estão a ocupar terras da Rússia é verdade Jorge tu querias acrescentar alguma coisa este tema da segurança social acho que vale a pena a gente falar nisto porque a classe política que tem que mudar o país não vai conseguir falar neste assunto do envelhecimento da segurança social das pensões porque tem medo do eleitorado mas às vezes é melhor o eleitorado perceber o que é que lhe pode acontecer e depois com base no que a política lhe disser tomar as suas decisões era normal a seguir ao 25 de abril de um país que tinha uma larga faixa da população analfabeta e letrada com baixa formação e de salários muito baixos porque éramos um país isolado no fundo era a questão do nacionalismo económico era esse éramos um país orgulhosamente sós mas tínhamos uma grande faixa da população que teve que emigrar para melhorar a sua vida que se criasse um regime de segurança social para alterar a condição dessas pessoas na reforma mas depois renovámos isto a um extremo tal a maneira mais fácil das pessoas perceberem isto é a seguinte não fiz a conta mas se nós retirarmos as transferências do orçamento do Estado para o orçamento da segurança social dos últimos 50 anos se calhar a nossa dívida não era 100% era muito mais baixa portanto nós o que estamos a fazer é tirar dos impostos para pôr na segurança social e a segurança social depois paga às pessoas é verdade e portanto e uma das perguntas e os reformados fazem muito essa pergunta com alguma legitimidade mas eu que eu trabalhei e descontei mas a pergunta que nós temos que fazer é mas todos juntos descontámos o suficiente para pagar as reformas não é aquela aquela tese de que individualmente todos temos razão em grupo temos um problema em grupo no coletivo temos um problema então qual era a política certa que nós devíamos estar a discutir são as políticas da natalidade são a política de alívio fiscal são as políticas de imigração e são as políticas de crescimento económico e as taxas de juros e as taxas de juros mas se discutir isso os partidos perdem o seu eleitorado porque o eleitorado imigrante não vota os jovens ainda são muito pequenos têm que estar a nascer portanto é só daqui a 20 anos então estão a tratar do eleitorado do momento o eleitorado do momento tem este problema desde que não se diga que são semestres nas reformas está tudo certo pode-se dizer mas é possível não mexer nas reformas é um crescimento económico e agora vamos à questão que tu puseste e o Joaquim dos protestantes versus católicos quando a Troika chegou a Portugal e enfim alguns políticos alemães e holandeses se expressaram nós interpretámos tudo aquilo como uma ofensa como um insulto mas a Europa foi construída como? Pois é numa guerra entre os protestantes e os católicos e essas Europas existem e nós queremos com a ideia socialista que a Europa boa é a nossa porque é uma Europa que é igualitária mas vivemos com o dinheiro da Europa não tão socialista e portanto não aceitamos que aquela cultura é superior para o desenvolvimento económico não aceitamos e isso é português o português tem dificuldade em lidar com o pedestal tem dificuldade a não ser que seja um português que ganha qualquer coisa lá fora se for um português que ganha aqui qualquer coisa está desgraçado vida é o caso dos grandes grupos nacionais e dos grandes empreendedores portugueses eles até que têm que se esconder para dizer que fizeram bem é verdade portanto e este é um problema sociológico não é uma coisa que se resolva de um dia para o outro quer dizer não se resolve estamos aqui em talados porque estamos a viver numa Europa que pensa ao seu crescimento eu queria dizer sobre a extraxulação há pouco uma coisa que me esquece Camilo a Europa não se vai dar ao luxo de perder o comboio com os Estados Unidos e com a China vai fazer o que tem a fazer para voltar a ter crescimentos económicos não pode não tenho essa certeza oh Camilo não pode deixar de fazer porque aí aí então é que a tensão é maior porque depois vem o problema dos países do Sul a pedirem dinheiro a quem a quem não o tem aos países do Norte tem que o criar tem que o criar e se eles não o criarem portanto a grande vantagem aí temos que todos reconhecer que o doutor Mário Soares foi realmente o grande estratégia deste país ainda bem que estamos na Europa porque estamos entregues pelo menos sem dúvidas Jorge o problema é que tu tens neste momento já um peso muito grande dos países do Sul que acham que esta cultura é que está certa e não a cultura dos países do Norte mas oh Camilo é só a cultura está certa mas depois repara como é que a esquerda portuguesa trata quem nos emprestou dinheiro diz assim não vocês têm que perdoar a dívida porque vocês a culpa de emprestar dinheiro é vossa já chegou a esta desresponsabilização eu acho que a esquerda portuguesa como o país tem o síndrome do Jack Russell é um cãozinho pequeno mas tem a ideia que é um grande cão e ladra e ladra muito como se fosse um pastor alemão como se fosse um pastor alemão corre sempre mal nós contamos 1,4% no PIB europeu portanto é irrelevante e é tão evidente esta diferença de de pensamento que é o nosso primeiro-ministro que não conseguindo levar o problema da habitação leva uma carta é verdade ora o capitalista é o maior reconhecimento do fracasso não é só do fracasso é da cultura política instalada a cultura política instalada é os europeus têm que resolver os problemas que nós não nos conseguimos resolver há uns tempos nós defendíamos no 5TAN quando foi a questão do Brexit e que o resultado prático no final nós tínhamos razão por portas-travessas se calhar a grande política europeia era a política da imigração era a política da imigração que se tinha que decidir e vai continuar a ser a Europa não pode continuar a ser um continente envelhecido portanto vai ter que ter um problema vai ter que resolver o problema da imigração vai ter que resolver o problema do envelhecimento vai ter que resolver o problema da gestão social e vai ter que resolver o problema do crescimento económico e esses países do norte vão ter que se entender e depois falaremos à frente por isso é que eu acho que o afastamento da Europa dos forças políticas moderadas sociais-democratas e democratas cristãos vão criar um problema muito sério na Europa muito sério porque estas duas correntes políticas tinham sentido de solidariedade por razões diferentes uns com os outros mas não estavam a lutar não estavam não estavam não estavam envolvidos numa guerra cultural e numa guerra de valores eu lembrei-me disto Camilo porque estava a ler o New York Times este fim de semana e o New York Times tinha uma peça fantástica que é na América estão a aparecer os conservadores nos valores e totalmente socialistas na economia não funciona não não mas uma coisa rara porque eles diziam cuidado porque os próprios republicanos começam a ficar mais preocupados com as guerras da identidade com as guerras do género o ouquismo o ouquismo e relativamente à economia dizem não 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 o que a gente tem que ter é uma economia menos dominada por grandes empresas mais estatizada e menos esta este desnível social e desnível econômico que existe que existe entre estados e entre as pessoas dos mesmos estados portanto nós estamos a assistir a uma transformação da política relativamente esquerda e direita que é muito perigosa porque porque eu digo assim mas então se os partidos extremistas que têm razão em alguma parte que estão a dizer nomeadamente de migração nomeadamente sobre os temas da integração sobre os temas do politicamente correto sobre os temas da delegação dos problemas porque no fundo são os partidos de protesto que dizem vocês estão a não estão a dizer a verdade estão sempre a chamar mentirosos aos políticos atuais é o que fazem os partidos extremistas só que esses partidos extremistas não trazem uma solução central trazem uma solução de extremos que é uma solução de escape portanto eu julgo que nós estamos numa numa situação muito especial esta questão que o Jorge está a falar que é a social democracia e a democracia cristã que até há umas poucas décadas funcionavam como competição de valores defendia-se um defendia-se outro mas havia aqui um plano comum o problema é que nós neste momento vemos a Europa muito afastada destes princípios e cada vez mais polarizada e polarizada nestes extremos que o Jorge estava a falar primeiro nós começamos por ver já estamos a sentir as consequências desta fratura mas agora como é que seguimos disto? Oh Camilo nós começamos este programa pela ideia da da estagflação da estagflação começamos por falar da estagflação Sim mas sobretudo começamos por falar naquilo que são as manipulações políticas que Sim não têm em conta as realidades sociais e isso significa que se a imaginação política não tem limites a responsabilidade política tem os limites dos equilíbrios nas relações fundamentais não são só as económicas são as económicas são as sociais são as culturais ou se quisermos também são as biológicas agora que vamos a caminho de uma segunda fase da epidemia convém não esquecermos que a natureza revolta-se mas na na teoria de Spinoza Deus é a natureza e portanto quando a natureza se revolta é Deus que se está a revoltar e revolta-se porquê? porque a construção humana se tornou fantasia e portanto a natureza revolta-se independentemente de haver ecologistas ou não os ecologistas apenas vêm aproveitar um sinal da revolta da natureza para construírem uma proposta política todas as outras propostas prejudicam ou favorecem esta questão ecológica mas a gestão política é a gestão de todas estas perspectivas de forma a criar uma imagem que seja consistente e estável que oriente para o futuro ora aqui o que nós estamos a ver neste programa hoje mas temos visto no ao longo dos meses é que estas construções são utilitárias para quem as produz mas não significa que tenham viabilidade em termos de futuro e portanto nós estamos a evoluir de crise em crise nenhuma delas verdadeiramente interpretada e sendo recicladas periodicamente e aparecem com ar de novidade quando são apenas uma reciclagem do que já se conhece ora a responsabilidade de quem analisa de quem interpreta não é repetir aquilo que já veio nas primeiras páginas dos jornais é perceber porque é que essas notícias aparecem o que é que elas querem dizer e definir o que é o quadro das possibilidades em função dessas informações ora a política é a arte do possível isto é a política é a articulação de possibilidades a ideologia é a manipulação das possibilidades não é a realização das possibilidades para realizar possibilidades é preciso ser materialista concreto objetivo e de preferência competente no sentido em que a competência constitui uma adequação do pensamento à realidade a competência não é uma coisa que se aprende nos livros a competência é uma adequação do que se pensa com o que é a realidade o facto de nós termos tratado esses temas a partir de um conceito simples que é o conceito de negação nós negamos aquilo que rejeitamos mas o conceito de negação é rejeitar para dizer que se rejeitou e portanto para tornar inocentes aqueles que são culpados de terem feito aquilo que nós já tínhamos rejeitado eu estava a me lembrar de um exemplo desta denegação que assistimos nos últimos tempos e que revela a tal insanidade porque é manipular a informação existente mas a realidade é outra Lisboa estava a discutir o problema de excesso de turismo ao mesmo tempo temos os políticos a vir falar que há 50 anos andamos a discutir o novo aeroporto está na altura de o fazer e esse aeroporto para ser totalmente preenchido terá a criar um maior problema um problema adicional de Lisboa ou seja precisamos de novo aeroporto mas isso vai trazer novos turistas e nós estamos a dizer que temos turistas a mais já temos turistas a mais então eu digo assim mas espera uma coisa mas os senhores o que é que querem? então vem o tal problema querem tudo não querem ceder em nada um guru da gestão dizia que o mundo evolui por duas coisas ideias e bulldozers se tiver ideias e não tem bulldozers é um frustrado porque não chega lá de nenhum se tiver bulldozers e não tiver ideias também não sabe onde é que vai abrir a estrada mas se tiver ideias e tiver bulldozers ora o que acontece as ideias que nós temos muitas das vezes estão capturadas pelos donos das bulldozers que nos dizem o que é que nós teremos que fazer dá-lhe jeito dá-lhe jeito e por outro lado depois quando temos que pagar a conta da bulldozer também não a queremos pagar que foi o que nos aconteceu com o exterior no tempo da Troika portanto o país quando nós estamos a dizer isto não sei mas será que no limite quer o Joaquim quer eu quer tu nós deveríamos voltar a reinaugurar o hospital Júlio de Matos porque é difícil explicar isto porque para nós parece de estudo uma encenação que é uma encenação política porque a realidade com que eles estão a lidar não é realmente a realidade que nós todos assistimos mas a verdade é que a realidade que é comunicada é aquela e não outra e então aí temos que dar razão ao Salazar que em política o que parece é e não vale apenas portanto estes programas só dão para entretenimento para quem ainda acha que pode ter um bocado de saúde mental mas não tem efeito nenhum porque aqueles atores é porque o problema ó Camilo agora o exemplo do professor Cavaco Silva lançar o livro de arte governar e vir explicar que era preciso voltar a ter ética na escolha dos ministros eu pensei assim para comigo mas para não é uma coisa mas isso é um pressuposto de base para quem vai para a política quer dizer deveria ser um pressuposto de base nem era preciso estar traduzido em livro não é preciso estar traduzido deveria ser e depois lembrei-me do seguinte mas o primeiro ministro lançou um formulário não se recorda era um formulário que se tinha que preencher para se chegar a um posto de ministro era ministro secretário de Estado órgãos do governo não era administração pública mas depois de todos os escândalos o que é que aconteceu e depois um exemplo que é um exemplo interessante do que eu vi nas redes sociais do presidente da Câmara de Oeras Isaltino Moraes depois pensei assim para comigo as redes sociais quer dizer deram oportunidade nós temos que pensar a origem de Isaltino Moraes agora na Câmara depois de ter sido preso ter cumprido ter cumprido ter sido condenado os habitantes da Oeras decidiram voltar a entregar-lhe a Câmara e ele consegue fazer nas redes sociais a maior propaganda para os restaurantes do Conselho da Oeras do Conselho da Oeras que eu ainda mais conheço algo mas acho que ele tem toda a razão mas é verdade pensei assim para comigo mas afinal o que é que está errado só para eu perceber está errado ele ter almoçado daqueles restaurantes há algum presidente de Câmara que eu saiba eu não quero desculpar ou só para os restaurantes do Conselho todos eles não é nenhum seria o primeiro e ele fez o favor de ah mas almoçou muito caro segundo o entendimento da oposição e dos partidos à esquerda isto é o país que a gente tem e estamos a discutir estas coisas imagino-se mas isto para dizer então é a Joaquim que esta denegação esta elevação da política perdeu-se o grande problema da conjugação entre Zé Sócrates e o Grupo Espírito Santo não é essa conjugação porque ela no início estava ligada ao interesse nacional depois houve um conjunto de interesses que se agarraram àquilo e transformaram aquelas personagens e eles deixaram-se transformar mas depois o que é que criaram criaram esta vamos lá ver este manto quase de afinal é possível fazer tudo isto em política e nos bancos e portanto este é um problema que a sociedade hoje tem e um outro exemplo de denegação é o nosso sistema bancário o nosso sistema bancário nós tivemos um sistema bancário nacional e agora temos um sistema bancário muito mais dependente do exterior e a pergunta é porquê que isso aconteceu porque nós não criámos dívida e portanto os bancos tiveram que ser tiveram que passar para a mão de quem tinha capital mas nós não queremos aceitar isso nós não queremos aceitar a exemplo isso podia-se fazer um texto de giro que era exemplos da denegação nós não queremos aceitar que a indústria automóvel tem regras o ministro de transportes vai falar com a com a com a com a Europa mas a alta Europa é a mais preocupada ter a fábrica fechada está a fechar a fábrica penalizada e assiste-se a uma coisa mais estranha ainda numa pessoa que é formada em economia ensina a economia que é dar a entender que agora se fala com os fornecedores portugueses e eles vão resolver o problema isto é de quem não percebe nada em indústria automóvel eu costumo ainda hoje de manhã não percebe política política percebe a indústria automóvel esta semana dei um exemplo aos espectadores eu conheço a indústria automóvel há 30 anos vou às fábricas automóveis vou às marcas automóveis quando a gente tem uma peça num carro o molde dessa peça leva anos a fazer e depois a peça leva anos a ser testada até poder aparecer nos modelos ora bem falta uma roda dentada para os motores da auto Europa alguém de um momento para o outro vai produzir aquela roda dentada isto não faz sentido nenhum isto é uma estupidez e é isto a que estamos produzidos como dizia o Joaquim e como dizia o Jorge nós temos uma realidade e depois temos uma interpretação política completamente diferente disto bom nós estamos mesmo no final do programa Joaquim quer acrescentar alguma coisa estamos com menos de um minuto não só queria que o professor Cabaco Silva fizesse a teoria da organização da última ceia de Cristo então como é que se convidam as pessoas para se sentarem à mesa nunca esquecendo mesmo mesmo com todos os rigores da seleção dos convidados apareceu o Judas exatamente e portanto aqui vai acontecer a mesma coisa faz parte das regras a ver a ver a organização dos governos que aparece sempre um Judas bom e com esta comparação que o Joaquim fez à última ceia terminamos o programa desta semana já sabe que nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30 e também sabe que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendiz Realidata que faz software de gestão de empresas tenha uma grande semana já sabe que eu voltarei amanhã de manhã para lhe atazanar o juízo às 8h da manhã para o final fica pedido sempre olhe o dedo no botão gosto no botão partilhar nas redes sociais e também subscrever o canal não é preciso dizer porquê pois não aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum muito obrigado com licença e aí Tchau, tchau.